Música Muito bem gente, estamos de volta com o TV Anterior, o programa de Tudo um Pouco E a gente vai conversar com ele, aliás assim, diga-se de passagem, né Ele é o prefeito do município, um amigo do povo E se não fosse ele, a equipe dele Prefeito, a gente tem visto a sua dedicação, estando prefeito do município Nós temos visto a sua dedicação ao povo de Macuco E eu gostaria de saber qual o sentimento, não só como prefeito, mas como munícipe De estar realizando pela primeira vez aqui no município de Macuco A inauguração da iluminação de Natal, as luzes de Natal É, primeiramente, boa noite Barone, é um prazer receber vocês aqui em mais um evento de Macuco Vocês estão sempre cobrindo, é muito bacana isso É o sentimento de que estamos cumprindo o nosso dever em primeiro lugar, né Barone É, foi um ano muito difícil, muitas dificuldades Muitas dívidas pra gente pagar Então, tudo que a gente faz é buscar um caminho pra fazer o muito com o pouco É exatamente em cima desse raciocínio que minha equipe trabalha, que eu trabalho E tivemos um trabalho de reconstrução durante todo esse ano muito grande Reconstrução da cidade, reconstrução de ideais É, novamente, levantar a autoestima da população Essas foram as metas que a gente teve esse ano E graças a Deus estamos fechando com chave de ouro, né Macuco, há muitos anos, não tinha uma iluminação na praça E desse nível que a gente está disponibilizando aqui, nunca teve Nunca tivemos uma casinha do Papai Noel, do tamanho dessa, na rua Enfeitando, disponibilizando pras crianças sonharem um pouquinho, né Nesse momento tão intenso Passa por essa árvore de Natal que está aqui ao fundo, em cima do nosso chafariz O presépio, né, representando o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo Que é o momento mais importante do Natal, que tem que ser mais lembrado Momento de reflexão E por último, o enfeite lá do Coreto, né Então, assim, é capricho, é carinho Maurício Góes e sua equipe estão aqui, há alguns dias, debruçados, né Em cima desse projeto, trabalhando a praça, detalhe por detalhe Toda essa parte de iluminação A gente não achou aqui uma... um pisca-pisca, né No município, do município Então a gente teve que se inovar, fazendo esse tipo de iluminação novo Com canhões de luz por baixo das árvores Então tá uma ideia muito legal E eu aproveito pra deixar aqui o convite pra todos os amigos aí da região Pra virem em Macuco, vai ficar 30 dias Essa iluminação Esses enfeites na rua Casinha do Papai Noel aberta todos os dias A partir das 18 horas Papai Noel todo sábado a partir das 18 horas Pra tirar foto com as crianças Enfim, Macuco tá em clima de Natal É o primeiro de muitos aí do meu governo Se Deus quiser A cada ano vamos evoluir, vamos crescer E eu fico muito feliz em poder estar realizando isso pro povo de Macuco Tá certo, prefeito Nosso muito obrigado pelas suas palavras Deixamos aberto aqui os microfones pra fazer as considerações do senhor E desde já agradecer por você estar sempre recebendo a nossa equipe aí com todo esse carinho É, eu volto a dizer, Barone Eu que agradeço a vocês por estarem cobrindo sempre aqui tudo que acontece em Macuco Isso é muito importante pra divulgação da nossa administração Pra população ficar informada E dizer que estamos caminhando pra um fim de ano aí Que com certeza, apesar das dificuldades, vai ser muito positivo, né? Não sei se vou estar... Ah, acredito que eu esteja com vocês antes Eu já ia desejar um feliz Natal Mas eu tenho certeza que vocês também vão cobrir nosso concerto da Sociedade Musical São João Batista No próximo dia 16 Lá então a gente deseja um feliz Natal aí No mais, muito obrigado a todos aí E vamos acompanhar esse momento maravilhoso Vamos conversar com ele Carinhosamente chamado de Andinho da Reta Andinho, a gente sabe que é a primeira vez que está acontecendo Na inauguração dessa iluminação na cidade A casinha do Papai Noel E eu gostaria de saber como que fica o seu coração Qual é o seu sentimento com o munícipe Ao ver que pela primeira vez Macuco está sendo lembrado com o evento deste porte Cara, meu coração está muito feliz, né? Por esse acontecimento A gente que mora aqui há bastante tempo Que adora a nossa cidade Sabemos que dessa vez está sendo um Natal diferente Um Natal com bastante luz, como você diz Um Natal bonito Mas que nós não devemos esquecer Que Natal é o renascimento de Cristo Isso que é o mais importante Está muito bonito, tudo maravilhoso Mas que nós possamos preparar nosso coração Para receber no dia 24 O nosso Senhor Jesus Cristo em nossos corações É isso aí Muito feliz por esse momento, né? Que eu estou passando junto aqui Com o povo de Macuco, né? Esse momento ímpar Esse momento que nos revela que Tudo pode ser mudado, né? Como diz uma canção, conheço Tudo pode ser mudado Quando a gente quer fazer a diferença, né? Deus parabeniza o nosso prefeito aí, né? Pelas atitudes Por tudo aquilo que ele vem fazendo na nossa cidade Isso aí é mais um momento muito importante É um momento que reúne as famílias Para estar participando dessa festa bonita Que é o Natal Tá certo, Odin Obrigado pelas suas palavras TV Interior, a sua segunda casa é aqui Muito bem, gente O programa de Tudo Um Pouco Aqui no centro da cidade de Macu Conferindo a inauguração das luzes de Natal A casa do Papai Noel E hoje eu vou falar com quem? Com ela Vice-prefeita do município Michelle, conta pra gente um pouquinho Como está o sentimento Não só da vice-prefeita Mas também como munícipe de Macu Ao ver que pela primeira vez Macu está recebendo A sua iluminação de Natal A sua inauguração da casa de Papai Noel Boa noite Boa noite aí à TV A todos os munícipes Principalmente Aos nossos queridos de Macu É gratificante, né? Para mim Estar como vice-prefeita hoje Podendo aí contribuir no governo Podendo estar ajudando A fazer realmente O que o município merece Uma cidade pequenininha Que acho que nunca foi olhada Com tanto carinho Com tanta dedicação E como cidadã, né? Eu nem falo Porque assim Você ficar vendo as pessoas Falarem bem do seu município Você escutar as pessoas Quererem vir ao município de Macuco Você ouvir falar bem Do governo Bruno Boareto Então isso é muito gratificante Muito importante E eu queria aqui Aproveitar a oportunidade Para agradecer A cada secretário A cada funcionário Que vem se dedicado Assim imensamente A gente já vai para um ano de governo E as pessoas estão trabalhando Como estivesse no primeiro mês Então isso é assim Muito importante Muito especial É um momento especial Que o Macuco vive Realmente um novo tempo O Brasil Música Muito bem gente, estamos de volta aqui com o TV Interior de tudo um pouco E você confere aí a inauguração de luzes do Natal em Macuco Aliás, diga-se de passagem que é a primeira vez que acontece esse tipo de iluminação em Macuco E a gente vai conversar com ele, que é o vereador da cidade, autoridade do município, presidente da Câmara E vai contar pra gente também a respeito de que parece também que é a primeira vez que se ilumina a Câmara, correto? É, sem dúvida, né? Esse ano a gente fez um trabalho aí em comum acordo com o prefeito, o legislativo e o executivo Pra gente fazer nossas luzes de Natal Então o diretor de turismo, Maurício Góes, nos procurou Despertando o interesse em estar iluminando a fachada do nosso prédio aqui da Câmara E prontamente a gente cedeu o espaço A gente procurou dar todo o apoio, toda a estrutura pra que ele realizasse isso Junto com o Júlio César Espíndola, né? Que é o proprietário do negócio da iluminação A gente reformou a fachada da Câmara todinha, pintou tudo E aproveitou, já pintou todas as salas A parte externa e interna da Câmara Já que proporcionasse essa maravilha que tá sendo aí Com certeza tá certo, Tico Tico Obrigado pelas palavras E você confere muito mais aqui na TV Interior A sua segunda casa é aqui